Essa é mais uma palestra da nossa programação da Comissão de Logística, da qual faço parte desde a sua fundação, não é? Pela minha idade, né? A Comissão de Logística data de 2008 para cá. O nosso tema hoje está relacionado à auditoria. Auditoria é, em uma palavra, a gente poderia dizer que auditoria é verificação. Criando outras palavras, análise, observação. Existe uma série de enfoques quanto à auditoria. Então nós vamos ver praticamente auditoria nas operações logísticas como fundamento das organizações voltado para a conformidade das suas atividades. Inicialmente, a gente coloca objetivamente o que é auditoria logística. Observem uma palavra-chave aqui, análise, efetivação de planejamento da execução e do controle dessas operações. Na realidade, a auditoria é um monitoramento do acompanhamento das ações organizacionais. Operações logísticas, por exemplo, armazenagem, transporte, distribuição. Você observa particularmente o nível de serviço que é prestado para a empresa de produção, por exemplo, onde a logística de suprimentos, na sua relação com o fornecedor, exige um nível de serviço compatível com a necessidade do pronto atendimento à sua clientela na logística de distribuição. A razão de ser entre a produção e o consumo, está o fornecedor de matérias-primas ou o supridor de produtos acabados para distribuição. Aqui nós temos um trecho aqui para reflexão. Por favor, faça uma leitura rápida para que a gente possa... É como se a gente perguntasse quando... Qual é o momento de uma auditoria? Aqui tem alguma... Quando as empresas desejam analisar, terceirizar ou internalizar atividades, ela tem aqui algumas condicionais, que nós chamamos de condicional temporal. Quando necessitam qualificar e avaliar seus fornecedores. Uma auditoria de fornecedores, nós podemos chamar de auditoria extrínseca. Uma outra coisa, quando negocia o complexo processo de compras de importados. Você não vai comprar em qualquer importador ou de qualquer origem. Você tem que buscar primar pela qualidade dos produtos, pela qualidade dos serviços, principalmente do nível de serviço em relação ao lead time. No momento que você faz a solicitação do produto, que ele chegue e fique à disposição para o consumo. Quando simula mudança de fluxo de informações e de materiais. Esse fluxo de informações, ele começa exatamente no cliente. É o cliente que determina todo o funcionamento, todo o processamento de um processo logístico. Onde ele diz, eu preciso atender às minhas necessidades. Esse fluxo de informações vai para o departamento comercial da organização, que informa ao órgão de suprimento de materiais com seu ERP implementado, seus ERP, CRP, Camban, Justine Time, todos os elementos necessários para que aconteça a produção para atender a essa demanda exigida pelo cliente. No momento que o órgão de suprimento recebe as informações, ele passa essa informação para a produção. Vou até usar um termo chulo aí. Vem aí chumbo grosso. Essas quantidades são necessárias para atender a demanda. Nesse mesmo momento, o órgão de suprimento de materiais interno da empresa aciona o mercado fornecedor, solicitando as quantidades necessárias, seja por ERP, só que ele está ligado lá por um sistema chamado EDI, uma troca eletrônica de dados, de informações, linkada com o fornecedor, para atender o suprimento que, por sua vez, supre de matérias-primas, por um sistema chamado MRP2, Planejamento da Necessidade de Materias-Primas, ou MRP3, que é o Planejamento da Necessidade, mais o Camban. O Camban é um sistema de controle de estoques por cartão, ou seja, trabalhar sem estoques, trabalhar suprindo apenas o necessário no sistema de puxada da produção. E ainda, a passagem por um processo de auditoria logística é inquestionável para garantir melhores resultados nas decisões empresariais. O que significa buscar resultados? Significa eficácia empresarial. Naturalmente que eu só posso tomar decisões a partir de um sistema de informação que é disponibilizado pós-auditoria. É necessário que eu tenha as informações como elemento vital para a minha organização. A informação para a organização, para a empresa, é como para o ser humano o sangue que corre nas suas veias. Sem informação, a empresa morre. Sem sangue, o que acontece? Ninguém existe. Só para estabelecer uma analogia aí. Seguindo a nossa conversa, auditoria logística é um dos vetores mais poderosos da atualidade para se alcançar sustentabilidade nas cadeias de suprimentos. É o nosso supply chain. Sobre o supply chain, foi feita uma palestra ontem aqui, houve uma palestra ontem do nosso amigo Sandro Reis. O Sandro tem um defeito enorme. Ele foi meu aluno. Estou ficando velho, não é? Mas ele se superou. Ele buscou a educação continuada e ele é cada vez melhor, cada vez mais empolgado. Ele faz uma empolgação tão grande que eu não sei como o microfone aguenta. Vocês perceberam, não é? Ele se empolga, ele chega a se transtornar. Se ele souber que eu estou falando mal dele aqui, então. Olha, sustentabilidade nas cadeias de suprimentos. Tudo o que se faz em termos de auditoria, de verificação, de observação, de análise, de colocar no rumo todas as operações intraorganizacionais, para que isso se exteriorize de forma que a clientela seja plenamente atendida e você consiga a sua fidelização. Auditoria logística. Praticamente, todas as áreas funcionais da empresa são fortemente dependentes do adequado funcionamento. Só se tem um funcionamento adequado quando você tem informações sobre o que está funcionando de forma adequada, sobre o que está funcionando de forma, vamos colocar, capenga. Quando você identifica uma disfunção num processo operacional, você tem uma coisa chamada diagnóstica. Você foi além dos sintomas, você identificou e você passa a traçar elementos de correção para que o rumo desse processo seja adequado a essa necessidade. Gestão corporativa. O que é essa auditoria? Olha só. Gestão corporativa. Toda empresa está voltada para a cadeia de suprimentos. Olha só. Relação com fornecedores. Na logística de suprimentos que nós colocamos aqui. Distribuição de produtos. Na logística de distribuição. Então, o nível de serviço é a importância, é a razão de ser. Se há uma falha no nível de serviço, o que pode acontecer? Simplesmente, carência de atendimento e, naturalmente, perda de clientela, principalmente, particularmente, para a concorrência. Uma outra aqui, gestão operacional, é de movimentação de materiais e de produtos. Quando você fala em movimentação, você está falando em armazenamento. Está falando em um dos pilares da logística, que é o armazenamento. Nesse tripé está o transporte e a distribuição. Qual é o elemento mais visível da logística? É o transporte. Você vê sempre, para você, logística é transporte. Logística não é só transporte. Para que haja um transporte, tem que haver um armazenamento. Para que haja um armazenamento, tem que haver uma compra. Para que haja uma compra, tem que haver uma previsão de estoques. Isso é um elo continuado, onde há uma sinergia, onde o elemento que depende do outro tem que ter todas as funções sequenciadas e organizadas. Quando há uma disfunção qualquer, aí você tem uma queda de desempenho. Quando há uma queda de desempenho, você pode identificar a causa ou não. Quando a causa é mais profunda, só uma auditoria que vai diagnosticar qual é o real problema, o que é que realmente está acontecendo. Isso significa dizer que você tem que diagnosticar o problema. Diagnosticar é ir além dos sintomas. Se você não vai além dos sintomas, você não identifica a verdadeira causa e fica resolvendo problemas. Magrego, de certa vez, isso é coisa muito antiga para nós. Para nós da administração, então, quando o Magrego disse a maior parte do tempo dos gerentes é para resolver problemas. Hoje, o gerente que resolve o problema está desempregado, meu amigo. O gerente tem que trabalhar com foco na prevenção, até com auto-auditoria, com auditorias internas, seguindo naturalmente os procedimentos, naturalmente com uma certa flexibilidade. Só que, se você tiver um problema ou ocorrência nesse fluxo operacional, naturalmente que você vai buscar identificar qual é o real problema. Não é o que parece ser. Achismo não funciona na administração, muito menos num processo logístico, que é razão de ser de qualquer organização. Nós estamos aqui porque a logística funcionou. Ah, mas eu vim de ônibus. Está bom, mas a logística de transporte funcionou. A chamada mobilidade, não é? É, mas eu vim no meu carro. Está bom, mas você teve que abastecer. A logística funcionou. Você comprou, o carro comprou, pneus, fez as assistências técnicas adequadas, tudo até a sua disposição para que funcione. Imagina se você tem uma assistência técnica que não funciona, significa dizer que a logística, o sistema de informação não se aplicou à logística para colocar o material certo naquele localzinho ali para que você pudesse naturalmente se beneficiar daquele processo de manutenção. Agora, vamos conversar aqui um pouco. O que é auditoria? Auditoria é a busca de fatos. Auditoria, nós vamos colocar aqui os conceitos, mas eu vou fazer uma preliminar sobre isso aqui que nós vamos ver ao longo da nossa conversa. agora, para que serve? O que é auditoria com uma palavra? É verificação, é observação, é análise, é constatação, é diagnose de uma situação. Para que serve? Para tomar decisão é a consequência. Eu preciso, para que serve auditoria? Para me mostrar os fatos, as ocorrências, a normalidade ou não, a conformidade ou não. Eu digo exatamente o seguinte, auditoria serve exatamente para criar um sistema de informação gerencial para que o processo decisório possa funcionar de forma adequada. Quanto custa? Uma empresa que precisa trabalhar com logística, ela tem três coisinhas, três premissas básicas. a ética, tudo começa antes do processamento e não gera custos. O custo tem que ser absorvível, ele tem que ser absorvido pela organização. Você não pode pegar o custo e sair distribuindo com todo mundo. Se você não baixa seus custos, você perde competitividade. Naturalmente que essa relação custo-benefício, nós vamos ver em detalhes daqui a pouco. quando realizar a auditoria, vamos dar um exemplo, como é seu nome? Posso? Márcio. O Márcio foi convidado para ser o gerente de logística da DHL sul-americano. Está bom para você, Márcio? Aí o Márcio chega lá, pega os relatórios gerenciais confusos, caramba, aí pega. Avaliação de desempenho, caiu, foi caindo, caindo, opa, subiu um pouquinho, equilibrou, caindo, caindo, fica aparecendo a economia de alguns países. Mas é o caso do nosso, o nosso está muito bem. Pelo menos andaram falando, mas isso é outra história. Olha só, quando realizar, aí o Márcio assume o que é que ele vai administrar. Eu vou gerenciar o quê? Exatamente um sistema de logística simplesmente da DHL sul-americana. Peguei a DHL como, não é nenhum merchandising não, mas é uma empresa que você conhece, uma empresa alemã que você conhece, ou uma Braspress, ou uma empresa aí de logística. E ele precisa saber o status quo, como está a empresa. Para que eu possa administrar alguma coisa, é preciso que eu tenha conhecimento de uma situação de estado atual. Aí eu peço, naturalmente, principalmente, me traz o último relatório de auditoria. Olha só, eu quero o relatório, porque eu preciso de informação. Eu vou administrar o quê? É, o último relatório que nós temos aqui está com cinco anos. Ora, meu amigo, a partir do momento que um pilar básico, fundamental de uma organização é uma informação atualizada e um diagnóstico cada vez mais claro, eu preciso de quê? Eu vou pedir o quê? Uma nova auditoria. Eu quero saber, não quero saber como estava cinco anos atrás. Eu não vou analisar todos os relatórios ao longo de cinco anos. Cada ano tem uma situação econômica diferente, um PIB maior, um PIB menor, alguma coisa que modificou. Uma perda de clientela ou um aumento de clientela. Alguma coisa aconteceu ali que o relatório gerencial simplesmente me dá a posição daquele momento, aquele resfriado daquele momento. Eu não tenho um diagnóstico para saber a verdadeira causa desse resfriado. É a mesma coisa de um relatório de auditoria que não esteja com clareza, com informações recentes, atualizadas, para que eu possa administrar alguma coisa, conhecendo o que eu vou administrar. Então, quando? A temporalidade está exatamente aqui. No momento em que eu recebo alguma tarefa, alguma delegação de poderes, vamos colocar assim, ou alguma delegação de gestão, eu preciso saber o que é que eu vou gerenciar. Então, o momento é aquele quando você precisa tomar conhecimento do que existe para que você possa ter uma sequência operacional dentro do que determinam os procedimentos de uma empresa formal. quem deve realizar? Pessoas capazes, conhecedoras profundamente daquele diagnóstico inicial, daquela pré-auditoria, quando se disse, olha, o problema aqui é esse. O problema, por exemplo, é de queda em níveis de serviço. Aí eu começo a analisar. Essa queda em níveis de serviço é porque eu terceirizei essa operação. Eu vou buscar o momento em que essa terceirização foi contratada e verifico todos os procedimentos, todas as falhas, todas as eventuais, agora é preciso, que tenha havido registro de eventuais falhas. Senão, eu não tenho como identificar nada, não tenho como identificar a causa para trabalhar naquele diagrama de causa e efeito do Kaoru Shikawa, aquele que diz, espinha de peixe, aquele que diz os 6M do Kaizen. Você chega lá e verifica, caramba, o que é que não está funcionando? Qual desses M não está funcionando? Quais são os 6M do Kaizen? Está lá. Medição, materiais, mão de obra, aí eu venho, máquinas, métodos, meio ambiente empresarial. O que é que não está adequado? Algum elemento está falando, essa é a causa. Agora, essa causa tem acontecido com frequência. Qual é a verdadeira causa dessa ocorrência, vamos colocar assim, danosa, frequente? Só eu indo mais fundo por um processo de auditoria, buscar um diagnóstico e ir além dos sintomas e trazer isso, internalizar isso aí para que eu possa exteriorizar coisas melhores para a minha clientela. Por que realizar? Aí a gente responde essa aqui, por que não, né? Eu preciso realizar auditoria? Exatamente, porque na minha avaliação de desempenho eu tenho observado, na minha avaliação, eu tenho observado que está havendo uma queda, por exemplo, dos meus procedimentos formais. O problema é qual desses M's não está funcionando? E mão de obra inadequada. A metodologia não está adequada. Ou o meio ambiente, iluminação, circulação, equipamento, movimentação, layout, tem alguma coisa falhando aí. Um desses M's aí vai me levar a identificar a causa do problema. Não é trabalhar em cima do problema, é trabalhar na prevenção. eu tenho que atingir um padrão de qualidade onde a prevenção passa a ser perseguida a cada momento. Quais são os benefícios da auditoria? Evidentemente que gerar informações para que você não tenha problemas operacionais com muita frequência. Problemas acontecem e acontecem. Às vezes, o nosso grande problema, o nosso grande mal na nossa cultura diz o seguinte, esse problema nunca aconteceu aqui não, aí você negligencia, deixa para lá. Se ele acontecer daqui a um ano, isso aqui nunca aconteceu antes. Pelo menos que eu me lembre. Meu amigo, que eu me lembre não vale. Eu tenho que registrar. Tudo que eu não quero é registrar ocorrências negativas, danosas. Mas se acontecerem, é preciso que eu faça esse registro. É a partir do registro que eu vou buscar a verdadeira causa. E a verdadeira causa vai me fazer surgir a partir de um diagnóstico chamado auditoria. Quais são os tipos de auditoria que você pode destacar? Autoauditoria, aquele que você percebe, você se autoexige no seu dia a dia, dando sequência aos procedimentos normais. Auditoria interna, realizada por auditores internos. Às vezes, por legislação, a empresa é obrigada a ter um grupo de auditoria, um setor, um departamento, auditores internos. auditoria externa, aquela que eu contrato lá fora, depois eu vou falar sobre um pouquinho mais detalhado. E auditoria extrínseca, aquela que permite que no contrato, qualquer contrato que seja celebrado entre empresas externas, que me permitam que se você subestabelecer aquele contrato, me permitam ir lá, principalmente, particularmente, numa auditoria de fornecedores. uma outra coisa, profundidade da auditoria. Nós podemos definir em dois pontos, de sistemas, vamos ver mais adiante, e de conformidade, que é exatamente o que nós queremos, onde nós queremos chegar. quanto ao escopo, eu posso ter uma auditoria total, geral, em algum segmento, ou em parte desse segmento. Vamos imaginar uma auditoria na administração de materiais. Eu tenho que ver o quê? Planejamento, compras e armazenamento. Aí eu vou fazer uma auditoria parcial na área de compras, na administração de materiais, só na área de compras. ou fazer uma auditoria parcial na área de compras, onde eu digo, na área de compras, eu preciso ver o cadastro de fornecedores, contratação, diligenciamento, que é a gerença do contrato, e as condições de entrega. Então, eu tenho que ver um ponto, aquele ponto que foi identificado na auditoria que está falhando, aquele que não está em conformidade com o procedimento normal que deveria acontecer. Vamos lá. Então, auditoria o que é? Olha só. Procedimento, verificação. É procedimento que consiste em verificar a qualidade de uma função ou de um serviço dentro de uma empresa. Se esse serviço, se essa função está sendo de forma adequada. Qualquer falha, qualquer ocorrência, a auditoria identifica isso, gera um sistema de informação e passa para o processo decisório tomar a melhor decisão. Toda decisão tem as suas condições. Quais são as condições da decisão? Certeza total. Tenho tudo à minha disposição, todas as informações claramente definidas. Condição de incerteza. Estou no escuro. Vou fazer para ver se dá certo. Mas já tenho alguma experiência, ou tenho alguém que tem uma espertagem que possa me orientar para que eu tome essa decisão no escuro. E a mais comum é a decisão sob condição de risco. Toda decisão tem um risco. Alguém já ouviu falar em Bill Gates? Ninguém, né? Bill Gates disse certa vez, toda empresa precisa ter pessoas que errem, não ter medo de errar e tira em proveito dos erros cometidos. E diz o seguinte, quem decide pode errar, quem não decide já errou. Aí ele faz um questionamento, qual é a melhor decisão? É a que se toma. Você vai ter uma decisão com base em quê? No sistema de informação. Mas eu tenho todos os dados? Não. Parte sim, parte não. Condição de risco. Eu tenho todos os dados claramente definidos. Tudo tem que dar certo, ou tende a dar certo. Ou, ainda, eu não tenho informação nenhuma. Isso nunca aconteceu. É a primeira vez. Quem foi que criou a técnica da tempestade de 10, do Brainstorm, Osborne, em 1952? Ele disse, eu não aguento mais tomar decisão isolada. Tudo que acontece, quem tem que decidir, eu. Eu tenho que decidir. Meus amigos, eu vou decidir com base na auditoria. Mas, mesmo assim, quando eu tenho um relatório de auditoria à minha disposição, um sistema de informação, eu, para tomar a minha decisão, a melhor decisão é tomada em colegiado. Eu chamo pessoas, busco aqueles que têm as ideias que possam me ajudar, discuto aquelas ideias, não há nenhuma ideia que seja descartada. Ela tem que ser avaliada. Depois eu vou verificar qual é a melhor alternativa para aquele problema, para aquele diagnóstico, claro, que surgiu para mim. Isso parte de uma auditoria. Então, vejam, auditoria é um procedimento que consiste na verificação de uma função de um serviço que está dentro do padrão de qualidade aceitável. Isso é necessário que eu tenha em minha mente. Repito. Procedimento que consiste em verificar a qualidade de uma função ou de um serviço. Está conforme? Ótimo. Não conformidade? Medidas corretivas. É o chamado controle de qualidade que é colocado segundo Juram. Isso é outra história, depois a gente vai fazer outra palestra sobre isso. Mas, por enquanto, vamos continuar. auditoria logística, o que é ainda? Olha, é uma ferramenta útil, permite identificar dados-chave necessários. Quais são os elementos-chave necessários para um processo decisório? Segundo fator, detalhar e melhor entender o ambiente. Informação clara, melhores definições do que precisa ser feito e do que foi observado. E, finalmente, auditar as funções logísticas. É preciso que a auditoria seja uma ferramenta de utilidade para que esses três elementos estejam juntos, caminhem juntos. Para que serve? Palavra-chave. Obtenção de informações factuais. Eu preciso do fato. Eu não preciso do ato administrativo quem cometeu, quem errou. O problema não é caçar as bruxas. O importante é qual é o real problema. Qual é o fato concreto. Eu tenho lá um checklist que vai me dizer sim ou não. Não tem meio termo. Senão, fica difícil tabular o relator de auditoria. Eu posso ter uma informação ou outra necessária. Quando for o caso e o último caso, você coloca com a informação necessária. Não tem sim ou não. Talvez é sim ou é não. Se é não, está em não conformidade. Eu preciso redirecionar isso aí. Obter informações não tendenciosas. Eu não cheguei em uma empresa para fazer uma auditoria para caçar, para cortar cabeças. É natural que um relator de auditoria que tenha uma avaliação de desempenho totalmente deficitária, totalmente irregular, totalmente deficiente, alguma cabeça vai rolar, não tem jeito. Aí você observa, não, o problema foi o quê? Foi negligência, foi imprudência, foi irresponsabilidade? Foi o quê? Está fora do que deveria ser. Quem é o responsável por isso? Aí já é uma questão de gestão de recursos humanos para colocar as pessoas nos lugares certos. Esse é o grande problema. Ver o perfil de cada um e ver na meritocracia se ele pode continuar naquele posto, naquela coordenação, naquela chefia, naquela direção, naquela liderança, ou se ele precisa ser substituído. Naturalmente, quando você está com um time de futebol que você substitui, você está mudando a tática, não é isso? Não adianta trocar seis por meia dúzia. Eu vou tirar Zé, botar Antônio, está na mesma coisa, ambos são exatamente iguais, eu não vou pagar para ver, eu vou buscar alguém que tenha um perfil que possa dar uma sequência operacional compatível com a exigência da organização, dentro da cultura daquela organização que naturalmente deve ter sido criada. Saber com base em fatos se essa organização está ou não seguindo as normas, com base em fatos. O fato é, não é o ato, o ato administrativo, o fato acontece em função de um ato colocado de forma errônea, de forma errada. Eu preciso que o ato administrativo seja compatível com as normas. Eu só identifico isso quando eu faço uma auditoria e verifico a não conformidade e dou sequência à minha operação. Identificar áreas de oportunidades. Aqui nós temos o SWOT, que nós chamamos também de forças levam a oportunidades e fraquezas tendem a levar a ameaças. Aí, meus pontos fortes, opa, não vejo ninguém na minha frente, ninguém é sobra para mim. Sai dessa. Time está ganhando um semestre, mexe sim. Eu preciso cada vez mais, não é resolver problemas e nem correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo é a pior coisa que existe. Eu tenho que me antecipar aos fatos. Tem uma letra aí de música de Geraldo Vandré. Vem, vamos embora que esperar não é saber. Podem completar aí. Vamos, não veem. Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Então, eu tenho que me antecipar aos fatos. Eu não posso deixar acontecer. Eu tenho que ter uma visão holística. Eu tenho que dizer, caramba, não sou nenhum adivinho, não sou nenhum bruxo. Mas alguma coisa vai acontecer, está para acontecer, e a pior coisa que existe é dizer, eu não disse que ia acontecer e aconteceu. Isso é triste. Eu simplesmente não conseguia regimentar pessoas, grupos de pessoas, para me seguirem em busca de uma mudança. Naturalmente, que isso torna a não conformidade um problema seríssimo. E a não conformidade não pode ser uma sequência operacional. Tem que ser uma correção com base em fatos. É exatamente o que nós queremos. Fazer com que os pontos fortes sejam mantidos e os pontos fracos sejam transformados em pontos fortes. O SWOT é isso. Eu até faço uma brincadeira com vocês, não tenho a menor intenção em traduzir isso aqui. Mas são forças, levam a oportunidades e fraquezas e ameaças. Alguém quer pronunciar isso aqui para mim? Deixa para lá. Uma outra coisa. Na sequência. Para que isso foi a auditoria? Para aprimorar comunicações e motivações. Alguma falha de comunicação está levando a condições adversas, condições operacionais adversas. Uma outra coisa. Avaliar o desempenho mais uma vez, com base em fatos. O fato concreto. Isso é real. Ninguém está criando factoides. Ninguém está criando coisas que não existem. Eu constatei que isso aqui não está em conformidade. Caramba, mas como é que eu sei que não está em conformidade? Porque eu vi qual era o tipo de problema, em princípio com a pré-auditoria, e criei um checklist para verificar o que é conforme e o que é não conforme. agora a não conformidade com base em fatos, não em atos, nem buscando ver quem foi que cometeu o erro, quem foi que está fora da realidade. Levantar a necessidade de treinamento, desenvolvimento de recursos humanos. Às vezes o problema é de desenvolvimento de gerencial. Não há liderança, não há comando. Aqueles elementos que têm uma habilidade gerencial humana, que deveria ter uma habilidade gerencial humana, simplesmente não está sendo racional com o que ele está fazendo. Ele tem um poder de comando, mas não exerce uma liderança. Ele simplesmente não é aceito pelo grupo. e as pessoas começam, o problema é de desenvolvimento. Desenvolvimento, a partir de uma matriz de levantamentos, o problema é comportamental, o problema é de hábitos. É um problema incutindo na cabeça das pessoas a mudança de uma cultura a partir do exemplo que é uma liderança que deve ser exercida. O treinamento, ele é mais operacional. O problema, qual é o M do Kaizen? Mão de obra inadequada ou máquina desregulada ou metodologia imprópria. A norma técnica que orienta o processo, o serviço, não está compatível com aquilo que é necessário que se faça. Então, o que acontece naturalmente? O treinamento de pessoas que vão operacionalizar um processo parte de uma auditoria de processos. A auditoria de processos diz, existe um padrão? Existe. está sendo seguido? Mais ou menos. Então, esse mais ou menos aí é não. Não tem meio termo para auditoria. Então, não. Aí, quando eu digo não, aí eu faço a tabulação dos dados, eu vou verificar qual é a causa desse não. Às vezes, você recebe uma pesquisa, você quer para dar uma pesquisa de opinião para alguém, aí você dá lá um 8. Aí a empresa séria entra em contato com você de imediato. O que é que eu faço para merecer um 10? Claro que ele quer um 9, para ele é suficiente. Para você merecer um 10, aí você elenca uma série de fatos, uma série de dados. Faz isso, 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 isso. Eu posso fazer quase tudo. Dá para chegar no 8,5, 9. Eu saio do padrão em busca da excelência. E eu só atinjo isso, só alcanço isso quando as pessoas estão naquele M, mão de obra, habilitados para a operacionalização. ou aqueles de desenvolvimento gerencial, que no médio e longo prazo vão implementar programas, projetos, para delinear os processos necessários dentro do que é essencial para a continuidade dessa operação. Quanto aos custos, quanto custa uma auditoria? Quanto aos custos, que tem o tempo gasto pelos auditores, que fazem toda uma programação, todo um planejamento. Pelos auditados, que vão receber os auditores, vai ter uma perda, uma perda, quer dizer, um ganho, mas é uma perda de tempo aparente, que vai ficar à disposição dos auditores para que eles possam fazer um levantamento. Fica tudo aberto, toda a disposição, não é jogar nada embaixo do tapete. Tira o tapete para ver onde está a sujeira, vai colocando para o canto. Primeira coisa, o tempo gasto pelos auditados. E aqui tem uma coisa chamada custos extras, chamadas overheads. Quando é que é necessário um custo extra? Eu sei que uma auditoria tem um custo, eu tenho um orçamento para uma auditoria. Vamos mandar as auditoras para Manaus. Deslocamento, diárias, o custo de estada lá nos hotéis, e o tempo gasto por eles quando se trata de auditores internos. Ou então, quando eu vou contratar uma auditoria externa para fazer essa auditoria, eu tenho que ter um custo. Eu chego em um determinado ponto, eu elaboro um plano estratégico lá para uma auditoria que vai acontecer daqui a seis, oito meses, que ela foi pedida por alguém, não foi imposta por ninguém. Auditoria não é inopinada, opa, cheguei, sou auditor. Isso não é auditoria, isso é inspeção de rotina. A auditoria é programada, ela é planejada. Quando você chega naquele órgão, naquele setor, naquela empresa, naquela organização para fazer auditoria, você chega dizendo essa auditoria foi programada, foi planejada em função de dados de relatório gerencial onde a avaliação de desempenho não foi de acordo com o esperado pela organização ou de acordo com os objetivos que foram traçados. Objetivos são qualitativos, as metas não foram cumpridas em função das mais quantidades aplicadas ali, a meta é quantitativa, o objetivo é qualitativo, o objetivo não foi alcançado de forma desejada. Significa dizer o quê? Que eu simplesmente descumpri uma série de passos que deveriam ser tomados de forma coerente. Então, os custos eixos podem acontecer, por exemplo, alguém constata alguma informação que eu não posso a olho nu, por exemplo, ou eu não tenho o conhecimento profundo tecnologicamente falando, aí eu contrato uma perícia. Essa perícia vai gerar o quê? Custo extra. Agora, se eu não fizer a perícia, não adianta. Caramba, eu vou parar aqui porque tem perícia, aí eu não tenho dinheiro para fazer isso. Joguei, vou usar um termo aí, de água abaixo tudo aquilo que eu deveria ter feito. Então, o custo extra é um custo adicional. Eu sei que ele existe, não sei quanto é. mas é preciso que se faça isso. Sem essa devida perícia, eu não vou ter um resultado claro, definido, para tomada de posição, para tomada de decisão. Ou seja, eu não tenho o fato claramente definido. Se eu não tenho o fato claramente definido, eu estou com um relatório de auditoria capenga, porque simplesmente eu não quis gastar com auditoria. Olha, faz o seguinte, estima aí em alguma coisa em torno de... Não é assim, meu amigo. Isso aí, eu já sei o que aconteceu. Escreve aí. Não é assim. Tem que ir além do... Não é achismo. É fato. É a criação do sistema de informação apropriado, adequado. Não é o parece que é. Não é o achismo. É o diagnóstico. E além dos sintomas, o sintoma vai aparecer a partir de um diagnóstico claro, preciso e recente, atualizado. Como o Márcio, quando foi gerenciar a empresa lá na... Buenos Aires está bom para você, como sede da empresa. Naturalmente, que ele de posto relatório, agora eu sei o caminho que eu vou tomar. Porque se você não sabe qual é o caminho, meu amigo, qualquer direção que você tomar está valendo. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Alguém já andou falando isso por aí. Não fui eu, eu não estava lá. Quais são os benefícios? Primeiro, um dos grandes benefícios toda auditoria tem que ser parte de um programa de qualidade de uma organização. Eu não posso viver sem fazer levantamento de dados com a certa frequência. Se eu não fizer isso, eu não vou ter rumo. Vou ficar trabalhando sem rumo. Aí começo alcançando os objetivos a qualquer custo. as metas que foram traçadas não foram cumpridas, os objetivos não foram alcançados de forma esperada. Naturalmente, eu não tive eficácia, eu não tive resultado adequado, apropriado. Uma outra coisa, troca de relatório entre empresas. O meu relatório não é o que tem de mais real, não é o que tem de mais correto. Eu comparo o relatório daquela auditoria com relatórios anômalos, com relatórios de auditoria dentro do mesmo assunto. Isso faz com que eu possa estabelecer uma comparação. Essa troca de relatórios acontece internamente à organização, mas que certamente será parâmetro para exteriorizar também isso. Olha, sobre custo, o custo maior é realizar auditoria com auditoras que não estejam capacitadas para isso. Quando eu faço, o problema é contábil. Eu mando lá um, vou falar assim, um termo bem chulo, vou mandar lá um contadorzinho meia boca para fazer isso que é mais barato. O cara vai lá, relata tudo, pagaram para ele fazer isso, ele relatou. Aí, o que vai acontecer? Olha, não está bom não. O que se faz? Manda alguém fazer isso aí da melhor maneira. Você pagou duas vezes por uma coisa, quando não precisaria ter pago a primeira. Se você vai escolher auditor, procura ver qual o perfil técnico, conhecimento tecnológico profundo, a competência, a capacidade desse elemento em conhecer aquele processo, aquele produto, aquela empresa, aquele tipo de negócio. Não manda qualquer um. Senão, o custo maior aqui vai ser um auditor não habilitado, o resultado certamente não será esperado. Será péssimo. Ou seja, você vai fazer auditoria da auditoria. Qual foi a falha da auditoria? Mão de obra. Mão de obra na auditoria não foi boa. Então, aquele M do Kaizen lá não funcionou. A causa foi descoberta. Caramba, mas eu já sabia. Não tem? Eu já sabia? Eu já sabia. Eu não falei? Por que não falou? Por que não avisou? Eu não. Eu ia avisar isso e ia dizer que eu estava querendo botar alguém aí para pagar mais caro. Sabe quando você quer ajudar e alguém não deixa? Cala essa boca. Deixa que eu resolvo. Isso é comigo. Você não tem nada com isso. Meu amigo, eu só quero colaborar, mas eu não pedi sua opinião. Inibe totalmente a proatividade, a participação, o envolvimento de pessoas nesse processo. Quando realizar? Já conversamos aqui. Olha, quando as empresas desejam... Lembra daquela reflexão que nós colocamos? Quando? O momento é aquele que você precisa de mais informações. Eu tenho as informações. mas eu sou um gestor, eu fui buscado no mercado como elemento altamente competente para resolver determinadas situações, para gerenciar determinados processos, mas alguma coisa está falhando aqui. Quando as empresas desejam analisar, terceirizar e internalizar, quando necessito qualificar e avaliar, quando simula mudança de fluxos. se vai haver uma mudança de fluxo, vou implementar um fluxo que eu ainda não conheço. Vou fazer o quê? Vou pegar relatório de outras empresas para levar aquilo no fluxo correto, vou buscar novas tecnologias. Então, quando realizar, está realizado a condicional temporal aqui, em resumo, quando se achar necessário fazer essa auditoria, quando eu precisar de informações além daquelas que estão disponíveis ou quando as informações disponíveis não foram convincentes ou fica a critério de cada gestor. Quantas e quantas vezes você chega e diz olha, eu preciso disso, disso, disso. Ah, mas aqui não tem isso não. Às vezes, você já tem uma informação para mudar o hábito das pessoas, a cabeça das pessoas, para criar uma nova cultura organizacional. Isso já é uma identificação de um problema sério dentro da empresa. quem deve realizar, conversamos sobre isso praticamente, é necessário que eles compreendam os aspectos tecnológicos daquela função que ele vai desempenhar. É preciso, imagina, eu vou fazer uma auditoria de compras, uma auditoria parcial no departamento de compras daquela organização. Alguém me contrata para isso e eu tenho que ver a parte de contratação. Eu vou chamar quem? Quem tem experiência em contratos. Não, mas esse elemento que eu estou indicando, ele é comprador, já trabalhou em contratos. Mas trabalhou em contratos? Não. Serve? Não. É evidente que o quem aqui é o fundamento. Alguém tem que compreender. Sejam muito bem treinados. Olha, eu já participei de auditoria, acho que eu fiquei confinado de segunda a sexta, lá na ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, lá em Santa Tereza. Eu chegava às nove da manhã, saia às quatro da tarde. Era um treinamento comportamental. Eu tinha que ser preparado, porque aquela auditoria que eu ia realizar, vou colocar um termo aqui bem conhecido por nós, era barra pesada. A gente sabia que lá tinha coisa feia. A gente já sabia que tinham atos que estavam sendo desenvolvidos lá, contrariando tudo o que a administração dizia que era para se fazer. Então, vejam. Esse treinamento relacionado aos aspectos humanos, alguém vai fazer auditoria? Aí diz, eu vou fazer auditoria, eu sou do MEC, vou fazer auditoria aqui em uma instituição educacional, e eu sou do MEC, você trabalha em que universidade? Eu trabalho na UFRJ. aí o cara diz, poxa, aquilo lá está uma maravilha para você ficar criticando a minha aqui, que é privada, não é? Não é isso? Aí qual é o comportamento do auditor? Bom, tudo bem, lá eu sei que está ruim, mas voltando aqui ao assunto, o elemento, ele não entra nesse tipo de debate. Ele veio verificar uma coisa, não importa se a outra coisa que ele viu lá, onde ele estava trabalhando, não está adequada. Não é problema naquele momento. Naquele momento, ele está bem treinado para não entrar nesse tipo de debate. o bom debate vale, agora o confronto não. O auditor não aceita esse confronto, ele aceita discutir, debater, porque na reunião, no finalzinho a gente fala sobre isso, na reunião de abertura da auditoria, você faz aquela reunião de abertura e faz um relatório do que veio fazer, depois a gente fala sobre isso com mais detalhe. Aí eu volto a dizer aqui, olha, o perfil de cada auditor está ligado ao tipo de auditoria. Lembram que o auditor não habilitado vai comprometer o processo, vai fazer com que os resultados não sejam os resultados esperados. Eu tenho um relatório de auditoria que não me diz o que eu queria saber. O Márcio continua com o problema lá porque o relatório não foi claro. É, o Márcio que quer que faltou um dinheiro aí, o orçamento foi baixo e não deu para fazer aquela perícia para ver. Então, o relatório está capenga. A informação defasada, uma informação que ficou lá para trás, não serve, não resolve o problema. Eu tenho que tomar decisão com base em fatos. Eu tenho que ter um sistema de informação gerencial, que a gente chama o SIG, que seja apropriado para que o processo é decisório funcione e eu tente buscar os resultados ou pelo menos alcance os resultados esperados em função disso. Tipos básicos internos. Vou dar um exemplo bem prático. Todo mundo aqui fala na Casa da Moeda. A Casa da Moeda tem auditores internos que verificam todos os processos na relação com fornecedores. Eles têm lá um SAP, com ERP, um sistema integrado de gestão empresarial, onde tudo que acontece com o fornecedor, o auditor interno vai lá para uma auditoria extrínseca, vai lá verificar o que está acontecendo com aqueles fornecedores. Se o auditor não der um parecer favorável, o processo fica interrompido, o processo de pagamento, o processo de novas aquisições que pode comprometer todo o processo operacional de produção de produtos, de fabricação de dinheiro, de fabricação de bilhetes para Maracanã, para Olimpíadas. Tudo aquilo ali, se não houver o produto adequado que passou pelo auditor, auto-auditoria, realizada por pessoa do próprio órgão, do segmento, do setor, é um elemento que se autopolecia cumprindo os procedimentos formais, normais. Ele cumpre tudo aquilo que está dentro do procedimento. Ele é um elemento estritamente rigoroso. Alguém diz, eu não vou seguir isso aqui, não. Isso aqui, eu não concordo com isso. Amigo, mas é o procedimento. Uma empresa formal com a burocracia formal tem que ter aquela sequência. não pode você fazer do jeito que você quer. Imagina, se alguém não concorda com isso, cada um atira para um lado, vai chegar a lugar nenhum. Mas pode acontecer uma bala perdida, não é? Você vai encontrar algum infeliz no meio do caminho. Outra coisa, auditoria externa. Isso aqui é um tipo de auditoria externa. Tribunal de Contas. Ele vem de fora verificar as contas do Estado, as contas do governo federal, as contas as contas da prefeitura, as contas que precisam ser auditadas por aí. Porque quando o elemento fala alguma coisa, a coisa se complica. Auditoria extrínseca, imagina eu ter um fornecedor, faço um contrato com o meu fornecedor, e nesse contrato tem uma cláusula que diz que ele pode terceirizar as atividades se ele não tiver condições de absorver tudo e cumprir tudo que é planejado, tudo que é programado. Certamente que se eu exijo em todos os contratuais que ele cumpra tudo aquilo, é permitido também que eu vá no subfornecedor verificar se ele também passou para ele a necessidade de se cumprir aqueles trâmites que têm que ser cumpridos na relação comprador-fornecedor, na relação fornecedor com subfornecedor. profundidade, auditoria de sistemas, quando você fala de auditoria de sistemas, está falando de visão sistêmica da empresa, está falando no nível estratégico da organização que tem uma coisa chamada habilidade conceitual, aquela habilidade de ver, dizer o que é que precisa ser feito, e a auditoria de sistema, ela observa tudo aquilo que é oriundo do autocomando da organização. O autocomando da organização exige o cumprimento de determinadas coisas, ou a mudança de determinados processos, de determinados projetos, e isso tem que ser feito de acordo com o que está sendo definido. Você busca toda uma adequação, adequação integral em relação à empresa. É, nós chamamos quanto à profundidade, é do sistema empresarial como um todo, onde todos os elementos, toda a sinergia está para e passa, está uma do lado da outra, fazendo com que o processo operacional funcione de forma adequada. A deconformidade acontece muito de forma setorial. São dados isolados, que nós chamamos de verificação sobre adequação aos padrões. verificação sobre adequação, por exemplo, a processos. Verificação sobre, por exemplo, uso de materiais em consonância com as normas técnicas que orientam o seu processamento. Quanto ao escopo, ela pode ser completa. todo o segmento, vamos fazer auditoria de país. Isso a gente ouve muito em campanha política, não é? Vamos fazer auditoria do Brasil para ver. Alguém consegue, gente, fazer auditoria em 35 ministérios totalmente desintegrados? Alguém consegue fazer auditoria nos três poderes? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fracionar que fica mais fácil. Depois você junta cada parte desse todo e joga nesse parcial. Quando você audita somente determinado segmento, determinado setor, eu até exemplifiquei sobre o setor de compras, etc. Agora, auditoria de acompanhamento. Isso é o grande problema. Você vem, faz uma pré-auditoria, dá uma orientação sobre o que precisa ser feito e diz, olha, vamos marcar para daqui a seis meses. Isso acontece muito em auditorias de certificação. Em auditorias de certificação, certificação ISO 9001. Não há certificação ISO 9001 definitiva. Ela é sempre provisória. Alguém está sempre verificando. A nossa carteira de habilitação não passa por auditoria a cada... Minhas já são três anos, daqui a pouco eu estou proibido de dirigir. A gente começa com cinco, não começa com um, primeiro ano, aí depois cinco anos. Olha, você pode fazer besteira durante cinco anos. Em um ano você não pode fazer nada, senão é cancelado, tem que começar tudo de novo. Eu estou, você pode fazer a cada três anos. Então vejam, auditoria de acompanhamento é o que o Detran faz com o nosso dia a dia, com a nossa verificação da nossa carteira, para verificar como é o estado de saúde, se você continua louco, ou se você, como é que você está. Agora, alguns modelos. Você escolhe um modelo de acordo com a sua necessidade. Auditoria logística no nível macro, total, global. O isolado não funciona para isso. Você pega o modelo de Escovel, aí vocês podem verificar depois, depois, se vocês quiserem, eu dou uma bibliografia para vocês, tem tudo isso. Aí você verifica como é que funciona, tem o passo a passo disso. o modelo de Lambert Stock e Vintaine, realização de auditorias rotineiras, auditoria de rotina. Auditoria de rotina, por exemplo, um velhinho com 73 anos como eu, tem que fazer auditoria médica a cada seis meses. Auditoria serve para você prever problemas. Foco na prevenção. Magrego já morreu, está dando cambalhota no túmulo, já exumaram e já tocaram fogo no cara e jogaram as cinzas lá no Pacífico. Resolver problema não existe mais. Agora é trabalhar na prevenção. E o modelo, isso aqui já viu que são, está para o lado russo, Cala Petrófrica e o Borne, transcende limites geográficos setoriais. É auditoria, vamos dizer, OEA, vamos fazer auditoria das nações, da Organização dos Estados Americanos. Vamos ver quem está de acordo com o que em determinado momento. auditoria é muito mais abrangente, muito mais do que o macro. Um checklist, um rápido checklist. Aqui nós não vamos levar muito tempo falando um pouco sobre a escolha do método e as ferramentas de auditoria ainda dentro desse assunto. Escolhemos o método e vamos verificar para cada um desses tipos de auditoria, fazer um resumo sobre cada um. São 11 itens apenas, mas eu prometo a vocês ser bem sintético. Vamos imaginar aqui para você auditar centro de distribuição. a coisa começa com a idealização do projeto. Auditoria de projeto. Coloca-se, faz-se um projeto de um centro de distribuição, de um grande armazém, seja intercalado, seja escalonado ou não. Aí eu faço auditoria desse projeto, observando todos os itens que estão de acordo com as exigências da ideia que se teve para implementar isso aí. Auditoria de recebimento das obras. Quando alguém compra um apartamento na planta, há todo um acompanhamento, e antes de entregar o apartamento, o que acontece? faz-se uma vistoria para evitar o que aconteceu com o nosso centro de habitação da Ilha Pura, lá nas Olimpíadas. Alguém chegou lá, foi dar uma descarga no banheiro, caiu o teto. Faltou a verificação, uma falha de projeto, alguma coisa ali para evitar que isso aconteça. É a chamada auditoria de recebimento da entrega da obra. É feita auditoria para ver se está compatível ou não. Então vamos corrigir o que não está dentro do que foi combinado, que está fora da conformidade. Integração ao supply chain. Claro que quando eu pego essa obra, quando eu pego essa grande estrutura, vou implementar o meu sistema de armazenamento no meu centro de distribuição, integrando ao supply chain, ao gerenciamento de uma cadeia de abastecimento, observando dois elementos no meu armazém. movimentação e estocagem. Pontos de recebimento de expedição, pessoal apropriado para fazer esse trabalho. E na parte de estocagem, guarda, localização, preservação e segurança. Segurança contra a varia, roubo e incêndio. Está tudo de acordo. Os meus pulmões do almoxarifado, as minhas áreas de estocagem que serão necessárias para que isso funcione de forma adequada. Auditoria da segurança do centro de distribuição. Por exemplo, o piso, vai passar que tipo de equipamento de movimentação. As estanças desengradadas, as unidades de estocagem vão suportar que tipo de peso. Vão ser utilizadas, por exemplo, empilhadeiras pontográficas que vão levar grande peso lá para dentro e voltar. Tudo isso aí tem que estar de acordo para que não haja problema nenhum. Se você não tiver uma auditoria para verificar essa auditoria de segurança do centro de distribuição, ela é feita normalmente internamente com participação da CIPA, das comissões internas de operação de acidentes. Ela é feita com acompanhamento da medicina do trabalho, pessoas internas à empresa para que apresentem um relatório de inspeção, de verificação com relação à segurança quando há movimentação. Auditoria de operação. aqui eu começo a minha preocupação com a coisa chamada layout. O que é layout? É o estudo da movimentação, iluminação, ventilação, circulação, corredores principais, secundários, corredores lá nas paredes de circulação de segurança, colocação de extintores, tudo isso aí é verificado, é observado. Auditoria que vem do efetivo armazenamento, gerenciamento do sistema de gerenciamento de armazéns, o nosso chamado famoso WMS. São aplicativos, são softwares que são adquiridos, são aplicativos alugados, você paga um aluguel ou paga uma manutenção para utilizar na movimentação do teu armazém. Auditoria dos indicadores de controle. Aqui tem uma coisa, vou usar só um termo aqui para a gente ter uma ideia, o KPI, ou KPI, que a gente chama, que é uma chave indicadora de performance, de desempenho. Quanto tempo está levando o picking? Aí eu verifiquei aqui, caramba, no meu controle está havendo algum problema com relação entre o momento que chega o pedido no armazém, a separação, a compulsão da carga, a roteirização e a entrega. Tem alguma coisa, alguma falha aqui que não está, que não está fazendo, que está fazendo com que o processo não esteja adequado àquilo que o cliente espera. Sabe aquela velha desculpa? O caminhão quebrou, o pneu furou, a carga foi roubada, me apresento o registro, mas pago a multa aqui por atraso da entrega. Mas eu, da logística, tenho que ter um plano B. Roubaram a carga, já tem uma outra pronta aqui para ir em quantidades menores até que eu faça a compulsão da nova carga. Tudo isso aí tem que estar de acordo do que isso aí. Auditoria dos terminais de rádio frequência. Aqui são os grandes estoques que existem nos grandes armazéns, onde eu tenho um identificador de rádio frequência chamado RFID, R, F, I, D, que passa, conhece aquela maquininha do supermercado daquele apitozinho? Você passa lá aquele identificador de rádio frequência naquele tag que está ali naquele lote, você pode passar ali de novo e não conta novamente. Você consegue contar 5 mil itens em duas horas, porque quando você fecha o armazém para fazer o pique durante a noite, para fazer a roteira da distribuição, no dia seguinte tem que estar tudo. Então, uma auditoria vai dizer se o problema está adequado ou se ele está falho. Auditoria da identificação automática. A identificação automática, um dos elementos dessa identificação é a troca eletrônica de dados e informações, o IDI. uma troca eletrônica também que a gente chama é o VMI, VMI, inventário gerenciado pelo vendedor, onde eu tenho o fornecedor à minha disposição e não preciso estocar. Todas essas informações eu tenho aqui. Automaticamente identificado. Auditoria do acompanhamento dos orçamentos. Aqui tem uma frase de impacto que a logística usa. Logística não se preocupa com custo, não é o ponto fundamental, é com tempo. Para a logística o fundamental é o lead time. É o tempo que você pede que eu me comprometa. Agora, quanto custa, esse é um problema meu. Eu que vou otimizar meus custos depois, buscando maiores clientes, eu faço uma autorização daqui lá para o final da cidade. Eu tenho que buscar clientes no meio do caminho para que eu possa ratear, fazer uma compulsão de uma carga e ir fracionando, entregando essa carga nos pontos dentro do meu roteiro definido. senão, eu vou ter que bancar o custo para ir todas as vezes lá no final. Também, o custo da logística reversa, depois a gente fala sobre isso. Auditoria das ações de melhorias. Aqui eu tenho que aplicar uma filosofia japonesa, uma atitude japonesa chamada Kaizen. Kaizen é uma filosofia japonesa de Masakimai. Masakimai foi o precursor dessa parte comportamental lá no Japão. E o Juram esteve lá. O Juram tinha dois elementos, planejamento e controle de qualidade. Quando ele esteve no Japão com o Imai, ele disse o seguinte, eu vou implantar isso aqui e vou formar uma trilogia, chamada trilogia Juram. Planejamento, controle de qualidade, que é o total quality control, TQC e finalmente o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, ele fala em melhorias contínuas. Então o Imai falou, ações de melhorias. O Imai disse, a minha filosofia precisa de atitudes, precisa de mudança de hábitos, precisa de comportamento organizacional. Aí o Imai disse o seguinte, Kaizen é uma filosofia. Não, agora o pessoal quer que seja uma técnica. É uma técnica japonesa de administração que busca melhorias graduais e contínuas com o envolvimento de todos sem custos. Coisa de japonês, meu amigo. Aqui no Brasil é qualquer custo, com alto custo. E o custo logístico do Brasil por falta de infraestrutura é enorme. Então isso aqui, olha, quando fala em melhorias contínuas, está aqui. Aqui tem a fonte de consulta de onde eu tirei essas informações. Você vai encontrar aqui 18 a 20 páginas falando sobre isso. Tem todo o checklist, tem tudo que vocês possam precisar. Eu não estou vendendo esse livro para ninguém, porque o livro não é meu. Para ter esse livro eu tive que comprar, não me deram, apesar de ser da Campus. Campus, eu só ia ver depois que elas se juntaram, não se interessa porque é a Venato. Para a gente tem que comprar, não tem jeito. vamos adiante. Uma breve síntese. Aqui é como se você perguntasse o que é auditoria, o que é que ela busca? Ela busca informações para que sejam tomadas ações corretivas. Quando você fala em ações corretivas, está no segundo item da trilogia Juram, controle de qualidade. Ele diz lá, erros e acertos para os erros, medidas corretivas. A auditoria busca o quê? Informações para tomar a decisão para corrigir os erros. Aí você diz, caramba, acertos. Será que está tão certo assim? Sabe aquele que está bonzinho? Deixa eu usar um terminho aqui. Está meia boca? deixa eu passar, deixa eu passar primeiro, deixa eu passar a segunda, relaxa. Quando daqui a pouco está passando elefante, e você não consegue mais ter controle sobre isso. Então, teve um probleminha ali? O acerto está bom, está bonzinho, mas pode melhorar. Vou usar aqui um termo bem brabo, esse é violento. Procura chifre em cabeça de cavalo. A cavalo não tem chifre, se procurar, acha. se procurar. Tem sempre uma éguinha sem vergonha aí que está maltratando o coitado do cavalo. Então, é preciso. Parece que está tudo perfeito. Alguém já trabalhou numa empresa que tem um grande almoxarifado? Quando alguém vai para a empresa, vai fazer uma visita ao almoxarifado, já viu aquele montão de gente olhando? Cara, que coisa linda, maravilhosa. Vai lá no WMS para ver se está tudo perfeito. Parece, mas não é. O que parece ser perfeito, você deixa para lá que parece. Parece, meu amigo, é achismo. Eu tenho que ter certeza que está bem. Não, mas os acertos aqui, aqui não acontece erro, não. É, mas esse acerto aí está, novamente, está meia boca. É preciso que esse acerto seja corrigido. Mesmo com acerto, está bom. Olha só. Bom, meu amigo, é bonzinho. O inferno está cheio. Eu quero de muito bom para ótimo, de ótimo para excelente. Eu tenho que estar acima do padrão, sair da média. Ah, está no padrão, está bom. Já ouviram aquela frase, para quem é, está bom? Porque é, está perfeito? Não está não, meu amigo. Eu não preciso ser nenhum perfeccionista, mas eu tenho que ter os meus procedimentos formais, dentro de uma organização formal, que tem o seu funcionamento, abaixo os custos. Olha, logística é tempo, mas eu tenho que otimizar os custos. O custo logístico do país, que estava em 9%, já está em 10,5%. Que varia entre 8% e 15% dos custos operacionais. É que vale a 3% do faturamento de uma empresa, os custos logísticos. Está em 10,5%. Ah, mas é só 1,5% a mais? 11, 9, 10,5%, chegar a 11%, até 12% dá, 13%, não pode chegar a 15%. Não é deixar chegar, meu amigo, é buscar medidas corretivas. Então, temos que propor medidas corretivas quando acontecerem erros, ou eventuais aparentes acertos, que, para exigência de qualidade de uma organização, chama-se acertos que podem ser melhorados. Então, vejam que essas ações corretivas, dentro de um plano de longo, de médio e longo prazo, não se aplica nenhuma tática operacional, mudança operacional, sem um plano de longo prazo. Só a tática quando há estratégia. Não é isso? Ah, eu vou usar uma tática, tá bom, você tem um plano, não tem um plano. Se eu não tem um plano, vou usar, como é que eu vou usar a tática se eu não tenho, um plano estratégico de negócios. Eu não posso inventar. Eu tenho que dizer, já que eu não tenho um plano, vou fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, não chega, se chega a lugar nenhum. Até chega, mas a qualquer custo. Aí, Masa, que mais disse, busca de numerologias graduais e contínuas, com envolvimento de todos, sem custos. E o Kaizen, apesar de não ser, para o Imae, um programa de qualidade, se é uma filosofia, é considerado como entre os três maiores programas de qualidade aplicados nas empresas. O primeiro, os cinco S's, que é do Kaizen. Cinco S's é do Kaizen. O segundo, o próprio Kaizen. E o terceiro, o Six Sigma, o DMAIC. Esses três, são os três maiores programas utilizados nas organizações empresariais no mundo inteiro. Se você for buscar essas informações aí, você vai muito longe. Depois, dá uma olhadinha nessa fita aqui, está sendo gravada aí, procura ver, que eu não coloquei esse material aqui. Aqui diz, olha, toda gestão estratégica exige a existência de auditoria do sistema de gestão. Empresa que não tem auto-auditoria, auditoria interna, externa, quando necessário. E uma auditoria extrínseca para verificar o nível de serviço em relação com os meus fornecedores, desde que eu estabeleça como pilar principal, o princípio do ganha-ganha. Que contrato bom é o contrato que é bom para as duas partes. Não vou arrebentar meu fornecedor porque ele não fornece. Ele não vai querer me arrebentar porque eu não pago. Então, fica um desequilíbrio. O perde-ganha numa relação de contrato não vale a pena. Não queira ser mais esperto que o outro que certamente você vai, vou usar outro terminho aí, bem safado. Dá com os burros na água. Coisa do nordestino mesmo. Uma breve conclusão. Não existe uma receita de bolo, gente. A auditoria é assim, tem que ser assada em todo lugar. Existe o perfil de cada auditor em função até perfil comportamental em função de determinados lugares. Imagina quando você chega na auditoria, você abre a auditoria, você é auditor-chefe, você diz, olha, a nossa vinda aqui não tem nada a ver com os últimos acontecimentos. Sabe quais são os últimos acontecimentos que eu vi na auditoria? Dois presos, três foragidos e oito demitidos. Essa auditoria, eu não cheguei aqui agora porque está acontecendo isso, não. O que está acontecendo é a inconsequência da falta de auditoria de gestão. Foi exatamente essa colocação que nós fizemos. Nós estamos aqui hoje não pelas ocorrências, não pelos acontecimentos. Isso já está programada. Porque não há auditoria inopinada, de surpresa. Ela tem que ser programada, planejada e até pedida para quem precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda pede uma auditoria. O Márcio é prova disso, quando ele foi assumir lá, que ele precisou saber o status quo, uma situação de estado atual, uma análise de estado atual para que ele pudesse tomar decisões dentro de uma realidade, dentro de um diagnóstico, dentro de informações cada vez mais atualizadas. Somente o azul. Não existe uma única metodologia de auditoria. nem uma total equivalência à abordagem das auditorias gerenciais. Não há uma equivalência à abordagem de auditorias. Cada auditoria é um tipo. É evidente que há analogias. Você pode... A auditoria, em princípio, é isso. O que é, o que visa, quanto custa, quem realizar, quando realizar, são aqueles tópicos. O tipo que existe, a forma, o escopo, tudo isso você tem que ter em mente. Pode-se considerar que a auditoria do sistema logístico, assim como os demais tipos de auditoria do sistema, precisa estar integradas a um objetivo maior. Integrar a auditoria logística a um sistema de auditoria organizacional. A cultura da organização é parte da auto-auditoria, onde você simplesmente procura cumprir os procedimentos. Os procedimentos não estão muito corretos. Eu não concordo com o que está escrito. Então, sugere mudança. Reuniões periódicas são necessárias para se colocar, para se atualizar, porque não há, não é, por exemplo, a mudança é uma coisa frequente. Nada é tão permanente quanto a mudança. Já disse Albert Einstein, eu também não estava lá, apesar da minha idade. Albert Einstein falou isso. Nada é tão permanente quanto a mudança. Então, meu amigo, vem, vamos embora, que esperar não é saber. quem sabe faz a hora. Se antecipa aos fatos, visão holística, busca de coisas de futuro, procura ver lá no futuro o que ainda não existe. Aí tem uma breve frase que diz, nós vivemos um bom presente, estamos colhendo bons frutos. O presente é o futuro planejado no passado. Ou não? Tudo que eu estou vivenciando hoje eu vi lá atrás. Não, o presente hoje está perfeito aí, foi por acaso. Não há o acaso nisso aí. Há o ocaso, se você não tiver uma sequência, é diferente. Já que foram encontros. Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2002, que está, todos os estudos de caso estão dentro daquele, daquela bibliografia que eu falei para vocês aí. Vocês vão anotar meu e-mail, já anotaram, ou tem gente aí que anota tudo, é só mandar e-mail para a gente aí que a gente vai responder tudo sem problema. Ou quase tudo, quem não souber deixa sem resposta. Outra breve conclusão. Devem ser desenvolvidas dentro do acordo de gerencial sistêmico. Conselho de Gerencial Sistêmico está lá. Nível estratégico. Nível mais alto da empresa. Ninguém é tão importante da empresa quanto os seus gestores, os seus diretores. Habilidade gerencial, conceitual. Vê tudo que está acontecendo lá, recebe os relatórios gerenciais mais escabrosos, às vezes, e manda tomar as medidas corretivas, a começar por auditoria de sistema. No auditoria de sistema, ele constatou que o problema é no processo. Auditoria de processo. Há o problema no produto. Auditoria de produto. O problema é no pessoal. Auditoria de recursos humanos. O problema é na relação com o fornecedor. Auditoria na gestão de materiais. Então, você vê, a partir da auditoria sistêmica, você vai para a setorial e vai desenvolvendo isso. Sai do total para o parcial. E não deixa de acompanhar isso aí. Para ver se tudo que foi feito não foi jogado de água abaixo, nem se teve aquele custo jogado fora. onde a auditoria é vista genericamente, sem se caracterizar especificamente um ou outro foco. Ela é vista de forma genérica porque ela é gerencial. Ela está no todo contexto da organização. Às vezes, nessa auditoria de sistema, você detecta que o problema está no nível tático. O problema do nível tático, do nível intermediário de coordenação, de comando, de orientação, está exatamente na chamada habilidade gerencial humana, na relação com as pessoas. O chicote não funciona. A democracia não é essa que nós estamos vivendo, mas a democracia que funciona de forma adequada. Mas o problema não é esse. O problema é que eu não estou ouvindo as bases. Até parece que eu estou falando com um candidato alguma coisa, não. Não estou ouvindo as bases, eu não estou ouvindo o operacional. Quem é que pode dizer como está funcionando ou não? É quem está tomando pancada lá no fim da linha, gente. Agora, vai cuidar do negócio lá é produzir. Está bom, meu amigo, eu só queria mostrar que a CIPA está precisando de um reforço aqui. Eu sei que eles chegam para a gente, fazem reunião, dizem um montão de coisas, mas não tem recursos. O problema está no M do Kaizen chamado meio ambiente empresarial. o problema está no descumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, NR12357. A CIPA existe, mas não funciona. A CIPA só se preocupa com aquela placa. Estamos há 389 dias sem acidentes, com baixa. Acidentes sem baixa tem vários. O cara quebrou o pé veio trabalhar engessado. Mas qual foi a causa do quebrou o pé? O problema foi meio ambiente. Por quê? Ele não estava usando um EPI chamado calçado adequado para isso. Você vai visitar uma obra, a primeira coisa que vai plantar na sua cabeça é um capacete. Vermelho, verde, branco ou azul. Depende da área que você vai visitar. Aí você diz, caramba, esse cara está com um problema visual. Óculos. Olha, está havendo muita queimadura na mão aí, o cara trabalha com chapa quente e não tem luva aquecida para pegar aquela chapa. Olha, o problema é auditivo. Não estão usando protetores auriculares. É PI, meu amigo. É meio ambiente. Ah, o problema aqui é de circulação. Está muito mutuado o layout aqui, ninguém consegue passar, tem muita matéria-prima, o problema já é digestão de materiais. Cambando de produção, cambando de fábrica, cambando de fornecedor, cambando de matéria-prima, que tipo de cambã, onde é que está o furo, onde é que está a falha. Eu tenho que solucionar. Aqui é para passar, não é para botar material. Alguém já viu aquela? Bota ali que depois a gente pega, aí passa uma empilhadeira e arrasta. Simplesmente, sabe aquele? É coisa rápida. Só que o imediatismo operacional não deixou você fazer aquela coisa rápida. E foi ficando, e foi ficando. Meu amigo, e onde tem lixo? Pode ter uma placa que é proibido jogar lixo, não tem? Mas todo mundo passa ali e joga um saquinho. O cara vem de bicicleta, vem de moto, vem de carro, vem a pé, porque já viu que tem lixo ali. Se tem alguma coisa ali, tem umas caixinhas, bota mais outras, vai botando mais outras e assim vai. O que é isso? Bom, gente, aqui eu agradeço a atenção de vocês e espero ter mandado um pouquinho do recado sobre logística e boa noite para todos vocês e muito obrigado.